O Esporte Gritem todos comigo Viva a Svarty Refaseada Quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva a Svarty Refaseada São bem o que eu vos digo Gritem todos comigo Viva a Svarty Refaseada Quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva a Svarty Bandeira verde Do leão E uma esperança sem fim Muita fé no coração O Esporte Isto é assim Refaseada Hoje são bem o que eu vos digo Gritem todos comigo Viva a Svarty Refaseada Quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva a Svarty Refaseada Hoje são bem o que eu vos digo Gritem todos comigo Viva a Svarty Refaseada Quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva a Svarty Ai vamos lá cantar Ai vamos lá cantar A marcha Que é a de todos nós Viva a Svarty Que cantam todos a Svarty Refaseada Que se passa ou se não passa A vitória sempre naça Viva a Svarty Viva a Svarty Viva a Svarty Viva a Svarty Viva a Svarty